Durante uma expedição fotográfica no Parque Nacional de Murchison Faos, em Uganda, na África, um grupo de pesquisadores identificou um exemplar em comum de girafa. Apesar de ter o tronco do tamanho normal para espécimes adultos, suas pernas eram visivelmente curtas devido a uma deformidade morfológica. Esse mesmo tipo de girafa foi visto posteriormente na Namíbia pelos pesquisadores. Os especialistas acreditam que ambas as girafas são afetadas por uma condição semelhante a displasia esquelética, um termo genérico para doenças que afetam o comprimento dos membros, incluindo o nanismo. O artigo, publicado no último dia 30 de dezembro na revista BMC Reziarch Notes, é o primeiro a descrever girafas com essa condição na natureza. A técnica utilizada para medir girafas é a fotogrametria, a mesma aplicada em elefantes. O método usa um telêmetro a lazer para medir a distância entre os recursos de interesse. Medindo a distância entre os picheiros digitais na foto e comparando-os com o tamanho real do objeto ou animal observado, é possível obter precisas de fotografias. Comparando esses dados, os pesquisadores conseguiram estabelecer que as duas girafas tinham, de fato, alturas diferentes. O animal de Uganda tinha uma falange, o segmento mais inferior da perna, com aproximadamente o mesmo comprimento de outros espécimes. Mas essa parte da perna do animal namibiano era encurtada, medindo 21,2 e 15,8 centímetros, respectivamente. Ambos os animais tiveram das patas e das pernas abaixo da média. Curiosamente, a girafa de Uganda compensa parte de sua baixa estatura com o pescoço um pouco mais longo que o de uma girafa adulta, com quase 1,5 metro, e o padrão é 1,4 metro. A girafa namibiana, por sua vez, ficou abaixo da média. Segundo os autores, essa é a primeira vez que esse tipo de displasia esquelética é relatada em girafas selvagens ou de cativeiro. Especulamos que essas displasias esqueléticas podem estar associadas a algum distúrbio genético, já que o seu surgimento costuma estar enraizado em etiologias moleculares, disse Michael B. Brown, coautor da pesquisa e biólogo da Fundação de Conservação das Girafas, em Uganda, ao Portal e Fluciência. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!